Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, Kim 2000 Serreleria e Kim Ferro e Aço, MD Sart, Fale com Cássio, 38246294 e Nevasca, Glicília 253 no bairro Bom Jardim, fábrica de sorvete Nevasca. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço, tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cem e dezenove, noventa vális de troca no Gil Tomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, Impatinga, 3821 8870, Bateria KF. E aí parceiro, carro que tá pegando aí? A bateria tá no pé, Gil Tomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Tomar Baterias. Não fique estressado, é Gil Tomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gil Tomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama 3821 8870. MDSAT, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MDSAT, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MDSAT, você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha, você vai perder o sinal, faça contato e adquira o sistema digital 3824 6294, WhatsApp 3824 6294, MDSAT, não fique sem final de TV, adquira parabólica digital na MDSAT 3824 6294, WhatsApp 3824 6294. Quim, ferro e aço, tudo para a serralheria você encontra aqui, perfis, telhas, chapas de aço e galvanume, lambris, calhas e abrasivos em geral, agora ainda mais completa com ferragem para construção civil, se você vai construir ou fazer estruturas metálicas na Quim, Ferro e Aço, você encontra o que precisa, atendemos todo o Vale do Aço e regiões próximas, consulte-nos, solicite o orçamento pelo trinta e um, três oito dois sete dezenove onze ou WhatsApp trinta e um nove oito oito três cinco sete nove meia três. Quim, ferro e aço. Militares do Tático Móvel e Gepmor foram informados que criminosos estavam usando esconderijo na mata da Lagoa do Planalto para esconder produtos de crime e veículos usados em roubos e tráfico de drogas. Foi desencadeado uma operação na tarde de sexta-feira e no local indicado foram recuperados quatro motos sendo uma Yamaha Fazer 250 ano 2013 de cor azul, uma segunda YBR 150 2017 de cor preta e a terceira Yamaha Lander XTZ 250 2006 de cor vermelha. A quarta moto foi uma Honda XRE 300 2017 de cor preta, além de quatro capacetes. Os veículos foram adulterados pelos criminosos e encaminhados ao pátio credenciado para serem periciados pela perícia da Polícia Civil para tentar localizar os proprietários. A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de ameaça no Ideal em Ipatinga. As equipes chegaram ao local e verificaram que o fato aconteceu depois de uma discussão. A vítima foi até o estabelecimento comercial do suspeito de cinquenta anos para cobrar uma dívida. A equipe policial durante a abordagem em buscas apreendiu uma pistola Taurus calibre seis trinta e cinco com nove cartuchos intactos. Prosseguindo as buscas foram apreendidos carregadores de pistola, cartuchos vazios para armas ponto quarenta, trinta e seis, vinte e oito, trinta e oito, trezentos e oitenta e nove milímetros, totalizando duzentos e dezessete, além de três coldres para arma de fogo. Os envolvidos de cinquenta e cinquenta e seis encaminhados à delegacia de plantão. A polícia foi chamada em um comércio na rua Quintino Alves, no Nazaré, em Fabriciano. De acordo com a vítima de trinta anos, teve a sua motocicleta, uma Honda CG cento e sessenta titã de cor azul, placa QW zero oito nove cinco, furtada por um criminoso, aparentando entre cinquenta e sessenta anos. Disse ainda que o bandido chegou ao estabelecimento comercial, disfarçou de cliente e pediu um lanche. Enquanto a vítima foi preparar a encomenda, o indivíduo aproveitou da situação e subtraiu o veículo e fugiu. Durante o patrulhamento para coibir crimes violentos pelo bairro Judite Beren, Fabriciano, na rua Isaías, os militares perceberam o suspeito com as iniciais WLMS de trinta e seis anos. Ele notou a aproximação da equipe policial, demonstrou nervosismo e inquietação, fato este que motivou a abordagem. Feita a consulta via sistema, informatizado, foi constatado que havia em desfavor dele um mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido até a delegacia de plantão e depois recolhido ao presídio em Coronel Fabriciano. Em Patinga, PM procura por dois bandidos que assaltaram o comércio no Canaã. Segundo o boletim policial, na noite de sexta-feira, dois criminosos chegaram de bicicleta. O que estava na garupa entrou no comércio situado na Celinho Zé de Sales, levantou a camisa e mostrou a arma de fogo na cintura. Anunciou o assalto para atendente, roubando o aparelho celular e duzentos e trinta e seis reais. Após o crime, os ladrões fugiram, sendo um de cor morena e o comparsa dele de cor branca. Militares continuam patrulhando com as atenções voltadas. Após denúncias referente ao tráfico de drogas, militares foram ao local denunciado, situado na Avenida São João, no bairro São José e Timóteo, e com apoio do Cão Lion, localizaram em meio a um matagal, dois tabletes grandes de maconha, balança de precisão e um carregador para arma calibre trezentos e oitenta. O denunciado, que é menor de dezessete anos, não foi localizado. Roubo em estabelecimento comercial registrado pela PM, na rua cento e vinte e oito, no bairro Santa Maria, em Timóteo. De acordo com o frentista de vinte e dois anos, chegou no posto de combustíveis uma moto titã preta sem placa. O condutor, de cor escura, portava uma arma tipo pistola. Anunciou o roubo, subtraiu dele aproximadamente quinhentos e setenta reais e fugiu rumo ao bairro Alegre. De acordo com a vítima, o criminoso tem aproximadamente trinta anos, trajava na ocasião tênis branco, camisa de manga curta preta com estampa na frente, calça jeans, capacete branco e óculos. Militares estão em diligências na tentativa de prendê-lo. A polícia apreendeu dois menores internos de um abrigo e um maior. De acordo com informações, os infratores furtaram o veículo e estavam passeando na cidade quando foram flagrados pela polícia. A reportagem é de Jota Passos. Sargento Rafael, quem está conosco, nos traz detalhes desta abordagem. Sargento Rafael, boa tarde. Boa tarde. A gente no patrulhamento, né? Deparamos com o veículo já na contramão, todo apagado. Passou por nós, pela nossa viatura. Fizemos o retorno para poder tentar localizá-lo, avistamento. Demos ordem de parado, não obedeceu. Durante a perseguição fizemos o bloqueio, onde na tentativa de fuga dos infratores, eles chegaram a bater o carro na nossa viatura. Onde conseguimos fazer a abordagem dos infratores. E verificando, eram quatro indivíduos dentro do veículo, foi verificado que dois dos indivíduos são internos, são internos do abrigo Ágape, no Cidade Nobre, e eles teriam furtado a chave do veículo e pegado e passado para um outro terceiro, que estava junto com eles, para poder dar um rolê, né? Segundo ele foi dar um rolê, né? Só que não deu certo, né? Acabou deparando com a gente lá e acabamos conseguindo fazer a prisão dos indivíduos. Para esse maior aí, a situação pode ficar complicada, né? Para ele, a situação pesa um pouco mais, né? Por estar envolvendo o menor junto com ele no crime, né? A participação de um conduzido. É, Manuel Alexandre, Jesus Ferreiro, moro na Castruals. Realmente, que os meninos trombou na rua chegando em casa, perguntou se sabe dirigir. Falei assim, sei, nós está com o carro ali para levar para um primo meu e só precisa de alguém que sai dirigir, que nenhum de nós sai dirigir, não, todo mundo de merda, não. Falei assim, não, tranquilo, eu vou ganhar alguma coisa, só que me dá uns 15 contos só para levar o carro. Peguei, levei lá e voltei, quando voltei, trombamos com a polícia. Depois que eu fiquei sabendo que o carro é roubado, gritaram comigo é roubado, aí eu acelerei. O acidente com vítima fatal foi registrado na manhã de ontem, na rua 128, próximo ao cemitério do bairro Santa Maria em Timóteo. As informações são de que Rafael Rodrigues de Paula, que completaria 19 anos no dia 2 do mês que vem, pilotava a ronda CG de Tampreta, quando perdeu o controle e colidiu em um poste da CEMIC. Uma guarnição do corpo de bombeiros foi ao local e constatou o óbito. A polícia militar registrou a ocorrência e a perícia da polícia civil realizou os trabalhos de praxe para apurar as circunstâncias e causas do acidente. Ocorrências policiais. Oferecimento Gil Dalmar Baterias, JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama, Kim Dois Mil Serreleria e Kim Ferro e Aço, MD Sart, Fale com Cássio, três oito dois quatro meia dois nove quatro e Nevasca, Glicília dois cinco três no bairro Bom Jardim, fábrica de sorvete, Nevasca. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cem e dezenove noventa vaga de troca no Gil Tomar Baterias. JK oitocentos e oitenta de Jardim Panorama em Patinga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E aí parceiro, o carro que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gil Tomar Baterias é a solução. Vou falar de novo, hein? Gil Tomar Baterias. Não fique estressado, é Gil Tomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Tomar Baterias, JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. MDSAT, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MDSAT. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MDSAT. Você que possui antena parabólica analógica. O sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital três oito dois quatro meia dois nove quatro. WhatsApp três oito dois quatro meia dois nove quatro. MDSAT. Não fique sem sinal de TV. Adquira parabólica digital na MDSAT. Três oito dois quatro meia dois nove quatro. WhatsApp três oito dois quatro meia dois nove quatro. Quim, ferro e aço. Tudo para a serralheria você encontra aqui. Perfis, telhas, chapas de aço e galvanume, lambris, calhas e abrasivos em geral. Agora ainda mais completa com ferragem para construção civil. Se você vai construir ou fazer estruturas metálicas na Quim, Ferro e Aço, você encontra o que precisa. Atendemos todo o Vale do Aço e regiões próximas. consulte-nos. Solicite o orçamento pelo trinta e um três oito dois sete dezenove onze ou WhatsApp trinta e um nove oito oito três cinco sete nove meia três. Quim, ferro e aço.